Rocket Raccoon pode participar de Guerra Infinita, foi uma coisa assim que o roteirista soltou durante uma entrevista. Vamos saber mais detalhes? E também, se você não conhece o Rocket Raccoon, vai conhecer agora. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Roda a vinheta, por favor. Rápido! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Guerra Infinita, parte 1 e parte 2, tem uma proposta de mais ou menos 67 personagens dentro do filme. E isso foi a informação que nós recebemos há algum tempo. E até agora, esse número não mudou. Mas a gente aos pouquinhos está sabendo de quem, que equipe, quais são os personagens que os roteiristas estão enfiando aí nessa história. E tem muita gente boa. E agora, a notícia é que o Rocket Raccoon, sabe quem é não? Eu vou explicar pra vocês quem é. É o Guaxinim mais famoso da galáxia. É, Guardiões da Galáxia, pô. Esse cara aqui, ó. Ele pode sim, e está quase confirmado, no roteiro de Guerra Infinita, parte 1 e parte 2. Vamos ler aqui, ó. Temos entre os personagens um monstro gigante roxo, um guaxinim e um androide. Porém, todos eles serão extremamente humanos em Vingadores 3 e 4. Não dá pra explicar de qualquer outro jeito. Nossa história vai continuar sendo realista ao mostrar cada personagem com sua motivação e ainda ter uma identificação do público. Afirmou quem? O Christopher Marcos, que é o roteirista de Guerra Infinita, parte 1 e parte 2. Que, às vezes, você pode estar escutando aí Vingadores 3 e 4. Mas é a mesma coisa. Vingadores 3 e 4 e Guerra Infinita, parte 1 e parte 2. Não sei como é que eles vão mostrar essas motivações, essa parte humana, esse sentimentalismo dos personagens, dos 67 personagens. Porque eu acho que não tem tempo suficiente no cinema pra se mostrar isso tudo e ainda ter todo um conflito a ser desenvolvido. Acho que é por isso que tem dois filmes. Mas tudo bem. Enquanto isso vai ser desenrolando nos bastidores, a gente vai se informando e tentando entender até lá. Graças a Deus, Guerra Civil funcionou muito bem. E eu espero que Guerra Infinita também funcione. Estou esperando outras informações para informar vocês. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau.